O lançamento do livro Literários do Campo contou com a participação de professores e alunos do Programa de Educação do Campo. O livro é fruto da disciplina de literatura brasileira e é composta por sonetos de alunos da turma de 2009. A ideia principal foi fazer com que eles produzissem os seus textos a partir das suas experiências. E depois culminou na apresentação de uma obra que se chama Literários do Campo. Foi uma satisfação enorme porque nós podemos apresentar a literatura brasileira não apenas e tão somente pelo olhar do professor, mas em coparticipação com os alunos, para que eles possam quebrar esse tabu de que a literatura é algo difícil, é algo distante das suas realidades. A literatura, portanto, ela foi permeando as suas sensibilidades e se transformou nessa festa literária que nós chamamos de Literários do Campo. A obra é dividida em quatro temas principais, educação, intimidade, amor e terra. Para os alunos, participar de um projeto que retrate a realidade cultural e social dos povos do campo é uma contribuição para a história do Maranhão. Tanto os movimentos sociais em busca de uma educação do campo que trouxessem as características da nossa cultura. E para isso, a gente conta com movimentos diversos da sociedade, instituições como essa que nós estamos hoje, que é a UFMA, que tem buscado contribuir com a educação do campo no Maranhão desde 1999, que não é esse o único projeto que ela está desenvolvendo. E isso vem contribuindo para que a gente faça história no estado do Maranhão. E hoje é o nosso livro. A assessoria de interiorização acredita que projetos como esse contribuem para o fortalecimento da educação e da ciência. Um ponto importante desse programa é que para a SBPC nós já temos hoje computados 32 trabalhos submetidos por esse grupo. Então, para nós é gratificante, é sinal de que nós estamos fazendo a coisa certa. A educação só se consegue fazer uma transformação pela educação. E educação é investimento e nós estamos investindo. Declosa razão para se viver. Gentil, aceita, feroz a exploração.